Não sei se eu mostrei pra você, olha aí pra você ver Elétrica 70 km por hora 70 km por hora, anda 60 km com a carga de bateria Olha aí Olha aí Olha Olha a largura do pneu dela Quase a largura do pneu dessa caminhonete Peguei Dá um palmo e um pouquinho Olha aí Olha a bateria dela, acabei de carregar agora Olha o tamanho da bichola O que você acha? Só pra dar uns cortes Olha o design Inglês É Olha o capacete O que você acha?